O repórter Índio Maringá tá pedindo espaço, vamos ao vivo agora até Campo Mourão, onde teve uma grande operação contra uma quadrilha que atuava no roubo de cargas. Boa tarde, Índio! Muito boa tarde, Eduardo Santos, boa tarde a você e a todos que acompanham o Tribuna da Massa. É isso mesmo, Eduardo. Nós estamos aqui na cidade de Campo Mourão e estamos ao lado aqui do delegado-chefe, doutor Gustavo Pinho Alves, também ao lado do delegado, o doutor Esteca, ele que esteve juntamente com o major Júlio César, que é comandante da PM, estiveram todos juntamente com 50 policiais que participaram desta operação, delegada de junto também, outros policiais e o resultado positivo, viu, Eduardo? Porque a polícia queria colocar na cadeia essa quadrilha que vinha tomando de assalto cargas e receptando. Vamos começar aqui com o delegado-chefe, doutor Gustavo Pinho Alves, um trabalho que contou aí com alguns meios de investigação. Boa tarde, o senhor está ao vivo na Rede Massa SBT, Tribuna da Massa, Eduardo Santos. Boa tarde, Eduardo Santos. Com certeza, foi um excelente trabalho realizado tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Militar, que resultou nas prisões de 13 ladrões que estavam agindo na região de Iretama, bem como em outras cidades do Estado do Paraná. Esse trabalho foi resultado dessa integração entre as Forças de Segurança Pública, no caso Polícia Civil e Polícia Militar, que retirou essa organização criminosa que estava praticando furtos e roubos aqui na região. Quantos mandados, doutor Esteca, que a Justiça autorizou? Mandados? Bom, nós estamos com um problema no nosso sinal, viu, gente? Ali, as entrevistas que vocês estão vendo é ao vivo. Voltamos, retomado o sinal, é com você novamente, Indio. Exatamente, nós estamos ao lado do doutor Esteca. Doutor, quantos mandados expedidos pela Justiça? Boa tarde, aqui na Rede Massa. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos os telespectadores. A Justiça da Comarca de Barbosa Ferraz pediu ao todo 26 mandados judiciais, sendo 12 de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão, que foram cumpridos na manhã de hoje em um trabalho conjunto das Polícias Civil e Militar de Barbosa Ferraz e Campo Mourão. Além dos 13 presos, armas também? Armas também apreendidas, localizadores, rastreadores que eram utilizados pela quadrilha na prática de inúmeros roubos de carga e outros objetos ilícitos. Quantos roubos atribuídos a essa quadrilha? Mais ou menos seis roubos. Quais tipos de cargas eles roubavam? E tem também os receptadores agora que a polícia tenta identificar. Exatamente, Eduardo. Você disse bem aí, a quadrilha agia muito bem armada. Você vê aí pelas imagens do Leco Mendes. Aí estão os homens presos. Doutor, o Eduardo quer saber com relação aos receptadores. Por quê? Não adianta a quadrilha roubar o soja se não tiver quem compra, né? Perfeitamente. Em um primeiro momento, essa operação, essa investigação visou a retirada aí de circulação dos autores dos roubos, que também furtos de gado. Essa quadrilha praticava, isso foi identificado durante a investigação. Agora, a partir de todos os elementos que foram coletados nessa operação, nós iremos compilar e identificar também os receptadores, os quais também deverão ser presos nos próximos dias. O líder já foi identificado? Sim, já foi identificado e encontra-se preso. Eles não matavam os caminhoneiros, mas batiam, agrediam, ameaçavam. São perigosos? Extremamente perigosos. Mantinham os motoristas em cativeiro como refém por várias horas até que a subtração da carga fosse concluída. Olha, além do doutor Gabriel, doutor Carlos Gabriel, tem aqui também o Eduardo, o Major Júlio César, Major Júlio César, importante realmente a parceria da PM com a Polícia Civil. Quem ganha é o povo. Boa tarde, o senhor está aqui na Rede Massa, Tribuna da Massa, boa tarde. Boa tarde. Como se bem falou, essa integração Polícia Militar e Polícia Civil é deveras importante. Essa troca de informações, primeiramente por parte da investigação da Polícia Civil, né, e por parte da Polícia Militar, e depois atuação em conjunto na prisão desses indivíduos. Tá certo. O que acontece com os presos agora, doutor? Na verdade, agora esses três elementos, quatro deles estão sendo autuados em flagrante pelas praias do crime de posse legal de arma de fogo e permanecerão presos à disposição da Justiça, tanto na cidade de Iretama, como alguns deles serão recambiados para a cidade Barbosa Ferraz, local em que preside essa investigação. Tá certo. Aí, Eduardo, trabalho muito bem feito das Polícia Civil e Militar aqui na região de Campo Morão. Aqui, bandido, quadrilha, não se cria, viu, Eduardo? Que maravilha, hein, rapaz? A gente fica contente com uma notícia dessa, viu? E a gente vê aí os bandidos presos, armas tiradas de circulação, são pessoas que estavam aí aterrorizando profissionais do volante aí na região. E olha só como esse trabalho de integração deu certo, hein, gente? A polícia atuando junto com a Polícia Civil é resultado de má notícia para bandido, para vagabundo que fica aprontando. Ô, Índio, parece que teve um roubo de uma carga aí de sabão, até sabão a bandidagem está roubando, Índio Maringá. Exatamente, Eduardo. Teve um roubo de uma carga de sabão em pó, mas a polícia, inclusive, recuperou, né, o caminhão, recuperou parte também. Chega aqui, ô, major, não sei se o doutor também está por dentro desse caso, mas foi a PM que passou o boletim. Um caso interessante, já que o caminhoneiro, o caminhão vinha de Cascavel, Eduardo, estava o caminhoneiro, o ajudante, chegando aqui próximo a Campo Mourão, o que aconteceu? Houve ali o assalto, atiraram contra o caminhão, estourou uma mangueira, os bandidos levaram as vítimas para uma estrada rural, haviam 500 caixas de sabão em pó e aí levaram parte da carga, só que a PM recuperou outra parte, né? Inclusive, agora, as vítimas estão, já vieram da delegacia para tentar fazer o reconhecimento, mas um bom trabalho, realmente, ficou alerta, né, major? Foi da polícia rodoviária, né? Quem trafega pelas rodovias tem que tomar todo o cuidado. Com certeza, na verdade, todo o cuidado é pouco, né? Então, essa atenção por parte de quem está trafegando pela rodovia, ela tem que estar atento, né, e ficar alerta e qualquer coisa, qualquer movimento que aconteça, entre em contato com as autoridades, tanto o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, quanto a Polícia Rodoviária Estadual, que estão na dovia e até no próprio 190, através do nosso cupom. Tá certo. É a polícia trabalhando e o resultado é esse. O resultado é esse, ó. Estão aqui os meninos presos, agora, com certeza, vão ter que pagar aí pelos crimes que cometeram, Eduardo. É isso aí, a Polícia de Campo Morão aí tá de parabéns. É, o final de semana aí não começou bem pra malandragem que tava aprontando por aí, não, ó. Um monte atrás das grades. Olha, daqui a pouco... E aí, ó.